Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testando para você como configurar o plugin W3 Total Cache do WordPress na hospedagem da HostWinds. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para tapar nossos tutoriais. Então, para fazer a configuração desse plugin é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o painel administrativo do WordPress que a gente fez a instalação na nossa hospedagem. Então, já dentro do painel, nós vamos vir aqui no lado esquerdo, no menu lateral, vamos vir aqui na opção onde está escrito como plugins. Então, vamos clicar para acessar. E já na página de plugins, ele vai mostrar todos os plugins que a gente tem instalado no nosso site. Então, para configurar o W3, nós vamos vir aqui no botão escrito adicionar no. Já na página seguinte, nós vamos vir aqui na direita superior, onde está pesquisar plugin, e editar W3 Total Cache. Após fazer isso, vai dar várias opções e já vai ter o primeiro plugin, que é o W3 Total Cache. E nós vamos clicar no botão instalar agora. Em seguida, nós vamos clicar no botão azul escrito ativar. Prontinho! Agora o W3 Total Cache já foi ativado no nosso WordPress. Então, agora a gente vai fazer a configuração. Após ativar ele, vai aparecer aqui no lado esquerdo, no menu, uma nova opção, chamado performance. Então, a gente pode clicar. Aqui ele vai fazer basicamente um guia de como funciona. A gente simplesmente clica aqui no botão skip. E prontinho! Agora estamos aqui na tela do nosso plugin. Após fazer isso, nós vamos vir aqui novamente no menu lateral, e vamos vir na opção onde está performance, e clicar no campo general settings. para poder fazer as configurações do plugin. Com isso, agora ele vai dar diversas opções, que a maioria aqui das opções é basicamente você só ativar que o plugin já vem pré-configurado. Então, a primeira coisa tem o general, que é o preview mode. Isso aqui é apenas um preview, então ele não vai ser de fato utilizar no site, e ele é para fazer testes. Vamos deixar desativado. Em seguida, vamos vir na opção de page cache, e nós vamos clicar em enable. O método, nós podemos deixar o padrão que eu disse, que não vamos estar mexendo nisso. Em seguida, vamos clicar no botão save out settings. Prontinho! Feito isso, a gente vai repetir esse mesmo passo na maioria dos outros campos. Vamos vir na opção de minimif. Aqui ele basicamente vai diminuir todo o seu script, então ele vai tirar todos os espaços que tem dentro do script do PHP, do CSS, do JavaScript, para poder deixar algo mais rápido descarregar. Então, nós vamos vir na opção enable. Ele vai abrir um pop-up explicando. Então, se você quiser saber como funciona melhor a questão do minimif, quais são os riscos, você pode ler, e você simplesmente pode clicar no botão I understand the risks. Então, basta clicar. O minimif mode, vamos deixar em auto. O método, vamos deixar o disk. O HTML, vamos deixar aqui como default, assim como o JS, que é o JavaScript, e o CSS, vamos deixar tudo padrão. E por fim, clicar na opção save out settings. Em seguida, vamos descer a tela. Na opção do opcode cache, nós vamos deixar desativado, não vamos estar ativando. Vamos vir na opção aqui embaixo, database cache. Aí sim, nós vamos clicar em enable. E o método, vamos deixar novamente como o disk. E clicar em save out settings. Descendo a tela, nós vamos vir aqui em object cache. Vamos novamente fazer a mesma coisa. Ativar o enable. E também deixar o método como o disk. E clicar em save. Novamente, vamos descer a tela. Agora embaixo, ele vai ter a opção de browser cache. O padrão já vem como ativo, já vem com o enable. Vamos deixar assim. Agora tem a opção de CDN. O CDN, eu recomendo deixar desativado, porque eu recomendo você utilizar uma CDN externa, como por exemplo, o CodeFlare, que é gratuito, e a configuração é mais fácil, e a performance é melhor, e não vai utilizar recursos do seu servidor. Então, abaixo, tem a opção de reverse proxy. Não vamos mexer em nada. E em seguida, temos a opção de user experience. Ele vai dar diversas opções que você pode estar selecionando. Porém, aqui realmente, o que eu recomendo é apenas ativar a opção de lazy load imagens, para deixar as imagens carregando mais rápido no seu site. E em seguida, vamos clicar em save all settings. Posso fazer isso, ele já salvou. Vamos descer a tela novamente. Aqui nós vamos ter a opção de estatísticas, vamos deixar desativado. Framement cache, vamos deixar desativado. A licença, caso você tenha a versão PRO, a versão paga do W3, vamos deixar desativado. E o resto das configurações nós não vamos estar alterando em nada, nem a questão do debug, nada. Vamos deixar tudo como está. Então, eu posso fazer isso agora. Todas as configurações já foram feitas. E por final, nós vamos limpar todo o cache que foi configurado, para ele poder gerar o cache com as novas configurações, para funcionar perfeitamente. E para fazer isso, a gente simplesmente vai aqui em cima, no menuzinho superior, onde está escrito performance. Vamos clicar, e vamos clicar aqui no botão escrito PURG all cache. Então, basta clicar, e ele já vai fazer o PURG, vai zerar todo o cache. E agora, já foi feito, e o cache do site já foi gerado. Então, você já pode acessar o seu site, que vai funcionar perfeitamente. Aqui, ele tem uma opção que ele pede, para você enviar as opções do W3 Total Cache. Então, os relatórios, tudo mais. Para eles puderem melhorar o plugin, eu vou clicar aqui em DECLINE, para não aceitar. Eu vou fazer isso, também tem a opção para a gente poder estar zerando o cache da página. E nós vamos simplesmente esconder essa mensagem, porque a gente já fez isso. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como configurar o W3 Total Cache no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.